Por que você precisa começar a gravar vídeos para as redes sociais? Você é médico, engenheiro, advogado, fonoaudiólogo e já pensou assim, eu gravar vídeo, isso vai depreciar o meu trabalho, vai desvalorizar e até tornar banal aquilo que eu faço. Melhor não gravar não. Se você já pensou dessa forma, mas ainda tem aquele balãozinho na sua mente que diz assim, será gravo ou não gravo? Fica comigo até o fim desse vídeo que hoje eu vou desmistificar esse assunto. Olá, eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, CEO da Voice Care Treinamentos e Palestras que há mais de 15 anos prepara profissionais para falar bem em público, nos vídeos, nas entrevistas e no dia a dia pessoal também. Aqui no canal você encontra mais de 400 vídeos sobre este assunto e se você busca se desenvolver, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações com os novos conteúdos e também curtir esse vídeo. Assim você me ajuda a ajudar outras pessoas. Mas mais do que me apresentar, eu preciso te contar um segredo. Eu também já pensei da mesma forma que você. Ah, será que eu vou gravar? Vamos falar assim, ai que blogueirinha essa Fernanda, nada a ver o que ela faz. Imagina contratar para uma palestra, um treinamento em company, essa blogueirinha. Eu já pensei dessa forma. E que bom que eu mudei o meu pensamento. Porque hoje a Voice Care é uma empresa consolidada no mercado. Nós atendemos empresas nacionais, multinacionais com treinamentos, mentorias individuais, palestras. E sabe onde as pessoas encontram o nosso trabalho? Grande parte delas? Os vídeos. Eu tenho certeza que você já procurou um serviço, um fornecedor na internet. E olhando os vídeos nas redes sociais. Muitas vezes um médico que alguém recomenda para você e você pensa, deixa eu ver se tem Instagram, deixa eu dar uma olhadinha no tipo de conteúdo que ele posta. Eu já fiz isso com diversos profissionais. E até conto para você que já deixei de ir em alguns profissionais, um médico no caso, porque era muito ruim falando. E não passava credibilidade nenhuma no jeito de falar. Parecia uma coisa meio decorada. E isso acabou me dando a certeza que não era o profissional que eu queria para mim. E sabe que isso é comprovado cientificamente? Um estudo do Texas mostra que quando você deixa de gravar vídeos, você fica quatro anos para trás da concorrência. Ai, que horror. Péssimo, não é? Ah, Fernanda, agora eu estou arrasado com essa notícia que você me trouxe. E eu te digo o seguinte, o que passou, passou. Mas pense no agora. Se você não tomar uma atitude hoje, pode ser que daqui quatro anos você pense novamente, puxa, devia ter começado antes. Só depende de você dar o primeiro passo. E assim, partir para quatro anos para frente da sua concorrência, que também deve estar pensando do mesmo jeito. E quais são as vantagens de começar a gravar vídeos? Hoje eu vou te contar cinco delas. São várias, hein? A primeira é que você aumenta a sua autoridade. Quando você fala sobre o seu assunto com propriedade, as pessoas te enxergam como uma pessoa de credibilidade, ou seja, muito mais confiável. Além disso, você aumenta a sua visibilidade. Afinal, o céu é o limite. Você alcança pessoas de diversos lugares do Brasil, de diversos lugares do mundo, ou seja, aumenta também o número de clientes, de pacientes, de alunos, de seguidores, de pessoas que vão vestir a camisa para te escutar, para saber mais sobre o seu assunto. Você também pode se tornar referência na sua área. Por mais que você seja bom, você precisa mostrar isso para as pessoas, senão ninguém vai saber o quão qualificado você é. E você também potencializa a sua imagem profissional. Quando eu me coloco diante das pessoas e mostro convicção, eu aumento o poder de influência. E isso traz muito mais profissionalismo. Ou seja, aquela ideia de isso vai depreciar, vai tornar o meu assunto meio pobre, meio raso. Isso não é verdade. Claro que se você tomar alguns cuidados, se você for estratégico nos conteúdos que você posta, e se você demonstrar isso, na forma de apresentá-los. E eu posso citar aqui vários profissionais de sucesso que gravam vídeos nas redes sociais. CEOs, por exemplo. Luiz Helena Trajano, do Magalu. Já viu algum vídeo dela? Ela grava stories, ela fala nos podcasts. Outra profissional é a Cristina Junqueira, da Nubank, que também grava muito conteúdo. Abre caixinha de perguntas, interage com as pessoas. Extremamente simpática. Vale a pena seguir essas profissionais. Chefe de cozinha, Alex Atala. Também grava vídeos, tem cortes de podcasts também. Médicos, Érica e Domingos Mantelli. São sensacionais, são ginecologistas. E tem muitos seguidores, trazem muitos conteúdos bacanas, mostram estilo de vida, alimentação, família, além de também proporcionar conteúdos que agregam muito. E sabe qual é a boa notícia? É que eles também começaram um dia, partiram do zero, e provavelmente sem muita experiência, talvez com alguma insegurança. Por isso, eu convido você a começar. Eu também comecei, e tinha muita dificuldade em roteirizar, em saber o que falar, que assunto escolher. Os meus primeiros vídeos, não eram os melhores. Tenha certeza disso. Por isso, comece. E para criar um compromisso, eu já convido você a escrever aqui, quando você vai começar a gravar vídeos. Conta para mim. E olha, aguarde o próximo vídeo, que eu vou te mostrar estratégias, o passo a passo, para você gravar vídeos, com mais credibilidade, e muito mais estratégia. Te vejo muito em breve, speaker. Um beijo. Tchau, tchau.